Muito bom, galera que quiser acompanhar o Elito Ferreira, eu vou deixar também aqui o link do canal dele aqui na descrição, do Instagram também pra vocês seguirem lá, porque o Elito merece demais, ele é um parceiro nosso aqui do canal sempre, sempre ele tá frequente aqui falando de algumas coisas. Mas aí Ferreira, o que é que você vem achando do atual cenário do forró e do piseiro, ou você acha que forró é uma coisa, piseiro é outra coisa? O que é que você vem achando mesmo do principal cenário da música nordestina na atualidade? Cara, o forró, ele vem sofrendo muitas mudanças de dois anos pra cá, uma prova disso é a vertente piseiro que eu ainda considero forró, tem muitos elementos do forró, tem muitas coisas dentro do piseiro que são do forró, então o mercado de hoje ele tá meio imprevisível. Antes, a gente sabia que existia alguns critérios pra você fazer sucesso, por exemplo, pra investir no cantor, você investia nele, ele tinha que ter uma boa voz, ele tinha que ter uma boa aparência, tinha que já ter um conhecimento já do que era música. E hoje com o piseiro, os artistas, eles se tornaram mais aceitos, não exigem tanto do artista, hoje você vai ver pessoas carecas, você vai ver pessoas mais de idade, antigamente os cantores eram mais novos, antigamente que eu falo de 10 anos atrás e 15 anos atrás, a era do safadão, do chão de avião. E hoje, o mercado do forró, ele tá exigindo mais essência, né? Você vê que o piseiro, ele traz mais essência do forró, daquele forrozeiro matuto mesmo, raiz, do que o próprio forró mais estilizado que até então, até alguns anos atrás dominava o forró no geral. Então, o forró pra mim hoje, ele tá exigindo mais essência do artista, um exemplo disso é o João Gomes, né? Você vê que o João Gomes não é aquele cara que canta muito, não é aquele cara que tem marketing, que sabe se pronunciar bem, que tem uma boa oratória, não. Ele é aquele cara matutão mesmo que traz consigo a essência do forrozeiro raiz, né? E não é à toa que ele tá sendo bem aceito nesse mercado e tá aí batendo todas as paradas no Brasil todo. Então, na sua concepção, hoje em dia o mercado tá assim, o simples, fazendo a diferença, é isso? Exatamente. Na verdade, você vê que ultimamente tem aparecido muitos cantores de piseiro e os cantores que estouram mesmo, que vai naquela veia mesmo de sucesso, eles têm muita essa essência de povo do campo mesmo, que cuida de gado, de povo matuto mesmo. Não é antigamente que você às vezes pegava um cara de rostinho bonito, um playboyzinho, um bombadinho e colocava pra cantar. Hoje, tá exigindo mais essência naquilo que canta e mais esforço do que talento e um rostinho bonito. Um grande exemplo, no caso que você tá falando aí, é Biu do Piseiro, porque você for olhar, Biu do Piseiro, ele se veste como um cara bem matuto, né? Chapeuzão e tal. Nesse caso, é esse exemplo que a gente poderíamos citar aqui agora? Isso mesmo. Perceba que ele tem uma essência mesmo, né? Daquele matuto mesmo e, de fato, ele vem de uma cidade do interior. Você vê a maneira que ele fala, a maneira que ele se pronuncia, né? Diz muito sobre a pessoa dele. E aí ele passa a expressar uma verdade, né? Daquilo que ele canta, uma verdade sobre a carreira dele. Biu do Piseiro é aquilo que ele mostra nos histórios. Eu já vi ele lá no sítio, comendo cuscuz com galeto, com a mão mesmo, né? Ele é aquele matuto raiz mesmo e acredito que essa verdade ele consegue passar nas moscas de Piseiro, que querendo ou não exige essa verdade do artista.